Com a mais gata do jet me deito, beat do moica na track eu levanto, gasos bag Papo do pai ser o homem do ano, com a mais gata do jet me deito, beat do moica na track eu levanto, gasos bag Tem duas opções, qual que cê vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções, qual que cê vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! E aí GB, bate a bota? Agora é como tá chegando Quer dizer então que você é o Barreto? Você tá ligado que você já se fudeu? É que eu sou o meu pior inimigo, vai ser o maior prazer matar o meu eu Eu faço rima muito louca, você tá ligado que agora mano é grotesco? Cê tem que entender que era o meu sonho chegar na batalha e batalhar contra mim mesmo Mas, faço rima muito louca, você tá ligado que agora mano se acostuma? É que hoje eu vou matar o meu eu Você tá ligado que de dó não vou ter nenhuma Então para e pensa no que você vai fazer Mano, eu tô na calma É que eu olho no seu olho, eu olho no meu próprio olho e mostro o brilho da minha alma Legal né mano, vou rimando é fraco Por isso que eu faço que essa aqui é a parada Você é o Osama então sai da gama Veio da Bahia e aqui não arruma nada mano Sabe? Tá ligado que eu já rimando esse beat? É que eu vou fazendo o freestyle, tá ligado? Que isso é fraco a sua rima tem limite Mano, eu queria rimar contra mim Por isso que eu te bato, você é fraco, seu fusão Por isso que eu faço o freestyle Sabe que eu te quebro mano em pleno calçadão né Mano, rimando, você é fraco Por isso que eu quebro, tô seu inteligente Você é o Osama, legal É um prazer, é um ataque Mas me machuca minha própria mente, carai Veja que eu rimo, não desanimo Você perdeu primeiro Por isso agora que eu já amassei Que você é muito fraco Mas sabe que você é meu parceiro Barulho pra batalha Família, barulhos pra quem gostou das rimas do Barreto Interpretando o Osama Diferentemente barulhos pra quem gostou das rimas do Osama Interpretando o Barreto Errado mais Osama 1 a 0 e tudo que vai Volta É uma batida até acabar hein família Nem esquem VOU Ae Ae Tu é bravo É assim, É assim Eu perdi o meu cachorro é a China Abri um restaurante oque vocês querem ver? Sangue Eu perdi o meu cachorro é a China Abri o restaurante oque vocês querem ver? Sangue Oxi, a mulher não pode abrir um restaurante Esse Osama é mó cuzão Porque eu faço rima que é rima em brasa Osama é um cuzão, não arruma nada na minha casa E aí, porque sabe que eu sou aqui da estudante Por isso eu faço o verso, você nunca aqui vai adiante Calma mano, que eu te bato, você é fraco, seu moleque Eu sou Barreto, eu sou Barulhos, eu sou da feat do track Você não aguenta nada, rima, eu tô improvisando Calma mano, eu vou rimando, sabe que eu falo pra tu Osama é muito fraco, sai daqui, vai pro buzu que é pra Bahia Que eu rima, que você é um otário, não entende, dá roubo sua estadia Mas você quer fazer free, então sou o Osama Você tá ligado que pra mim você é um baba-ovo Ô Barreto, você tá cheio de marra O que adianta, passa pra mim, toma um balco pra nós de novo Mas eu sempre faço rima, tô no improvisado Você tá ligado que agora você já fica de lado Como eu disse, eu tô no improvisado Você tá rimando, não olha pra cista, senão você fica desconcentrado Terceiro, 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 terceiro Gente, isso é isso que é a merda Ninguém que é terceiro, vão gritar o quê? Sengue! Mano, agora é bate-bolto a 4, 4, 3, 2, 2, 2, 4 Caralho, caralho, caralho Ô, vai tomar no cu, quiser, é neutro, porra Vem gerar a comida pra cima, galera Vem, 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 vem Aí, pessoal, voltamos a barriga Agora é bate-bolto, né? Mais a mesma fita Aê, aquele que todo mundo conhece, hein? Ó, ó Então faz amor Olha o Flam, Marci, cara do Flam Marci, cara do Flam E aí, faz amor Olha o Flam Mate esse cara no Tram Mate esse cara no Tram E aí, aí, ó É 4 4, 4, 2, 2 Aê, Barreto, mano, faz o rima Você tá ligado que agora você nem entende nada Vou fazer no meu freestyle E você tá ligado que eu faço minha improvisada É que você vai tomar um pau pro Brenos Mas você tá ligado, mano, vai se fuder Nossa, vai ganhar do Brenos Se você não perder pro Brenos, mano, você perde pro JP Então, veja Tá ligado que agora eu dou show Não adianta chegar aqui em Guarulhos Fala que você tem muito flow Porque você sabe que você é muito bosta Você tá ligado, mano, que agora é só palpite Mano, você não tá entendendo nada Você não tem flow Você não morre pra mim Você morre pro beat Só que você é o Alzheimer, mano Vou rimando agora Sabe o que eu faço até a capela Por isso que você é muito fraco Tá ligado que você não representa a sua favela É que pra mim você é um cuzão Sabe que agora você é da goela Você é o Alzheimer, eu sou o Barreto Perco o busqueira tudo Você chegou agora, não vê que você tá na janela Pode Tá ligado, calma Falta verso Mano, você sabe que você é expulso da roda Mano, corre Mano, tá ligado Você não alcança Eu sou o Barreto Eu sou o Cusão Eu sou do Trap Eu mexo a trança Eu sou o Cusão É que eu faço muita rima Você tá ligado, parça Que agora, mano, sua cara vai ser esta piada É que eu não tô contando os verts É que lá na Bahia eu tô acostumado O cara não manda decorada E agora vai tomar no cu Você fez aqui só porque você fez trança Nem assim você rima igual o Dudu Nada vez Tá ligado que no bitch eu vou matar É por isso que eu chego pesado rimando Você sabe que eu vou matar Calma, ele veio lá da Bahia Por isso que eu faço agora aqui sem truque Você veio da Bahia Só que eu sou de Guarulhos Eu não sou JP e você não já é Luke Só que mano, eu vim da Bahia Você tá ligado, rima verdadeira Você quer ir pra ir pro fátio Eu não vou puxar minha arma, parceiro Eu puxo minha peixeira Sem maldade Tá ligado, não deixo pra depois Hoje você vai morrer Engasgado com o meu baião de dois Vocês perceberam que é inversão Por isso que eu faço agora Aqui todo dia Do jeito que é inversão Você veio da Bahia Você é o JP Vocês tão fechando fobia, pô Tá ligado que você não vai pegar Não vai acompanhar Por isso que eu faço rima Tá ligado que acabou a batalha Mesmo assim eu vou te acabar Tá limpo a batalha Vamos com o carro Calma pra votação Guarda de rimas Barulhos pra quem gostou das rimas de Barreto Barulhos pra quem gostou das rimas do Osama Esse daqui que eu tô falando é o Barreto e o Osama original Família Vamos lá De novo Uma mão só pro Barreto Aqui ó Barreto Uma mão só Vai pelo Visu Vai pelo Visu Vai pelo Visu Sem copas Vai pelo Visu Vai pelo Visu Vai pelo Visu Sem copas Baixou Vai mão só pro Osama É, segura pro Osama aí família Segura pro Osama Segura pro Osama Trinta e trinta e trinta e trinta e duas mãos Para o Osama Uma mão só para o Barreto Oitei abaixou família Um, dois, três, quatro, vinte, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove Vinte, vinte, vinte e uma, vinte e duas, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, vinte e nove, vinte e trinta e uma mãos Por uma mão!